E a CEMIG perde 245 milhões de reais em lucro em um ano, aqui mostra os balanços, esse recente que acabou de sair, sexta-feira à noite, dia 10, falando sobre o primeiro trimestre de 2024. Nós vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu, mesmo tendo um crescimento nas receitas, isso falando da distribuição, transmissão. Vamos dar uma olhada aqui também na questão desse lucro líquido, a queda que vem acontecendo, e um pouco também sobre a melhora na questão das receitas, uma melhora também na questão das despesas, e também a questão do lucro, que também decepcionou um pouquinho. Vamos observar como que isso impactou no preço, uma vez que a CEMIG, só neste ano de 2024, conforme a gente pode notar aqui, já vem subindo cerca de 16%. Ela não perdeu valor após a bonificação. É claro que teve aquele desconto relativo em função do acréscimo do capital social da empresa, mas na contramão de algumas empresas que fazem bonificação, o preço não foi para baixo. Na verdade, ele até subiu, aumentando a liquidez e a procura. Aqueles que compraram antes da bonificação para se beneficiar, mantiveram em carteira estas ações, fazendo com que o preço realmente subisse. Outra coisa também que a gente vai olhar é que essa matéria aqui até faz esse, vamos colocar assim, esta chamada, desta queda no lucro de um ano. Eu quero mostrar para vocês aqui, na questão da demonstração financeira, como que isso vem impactando e se é algo que nós, acionistas da CEMIG, temos que realmente nos preocupar, ficar preocupados, ficar com medo de que a ação vai cair, vai perder seus fundamentos. Bom, vamos aqui dar uma olhada. É fato que as receitas continuam extremamente altas. Se a gente notar, a empresa aqui, ela teve uma receita de 1 bi só no comparativo consolidado, desse primeiro trimestre de 2024, frente 729 milhões do ano anterior. Então, uma empresa que vem gerando bastante caixa, vem gerando bastante receita. As suas despesas também, aqui já mostra um pouco mais a eficiência da empresa, veja que ela vem diminuindo as suas despesas. Então, uma empresa também que está sempre preocupada com a saúde financeira. O lucro ou prejuízo aqui no período, mesmo ele estando aqui abaixo, 245, 250 milhões, também não é algo que se preocupa, uma vez que ele não fugiu da margem de lucro recorrente que a empresa tem, por volta de 1.3, 1.4, 1.1 bi de reais aqui. Então, nada com o que se preocupar, pelo menos no meu entendimento. É claro que quando a gente olha aqui na demonstração trimestral, quando aparece esse IFRS aqui, seria a parte de demonstração financeira, levando em conta o lucro líquido consolidado com os padrões internacionais. No comparativo de trimestre, caiu 17% e na questão aqui do recorrente, caiu meio que, vamos colocar marginal, 9%, não chega a 10%, até aí tudo bem. Falando um pouco sobre o EBITDA, também teve uma queda, ou seja, dos lucros antes de amortização, depreciações, enfim, e uma queda aqui no recorrente de aproximadamente 4%. Não é nada assim que a empresa não consiga se recuperar. Até porque tem outros dados aqui que ajudam a equilibrar a tese. Por exemplo, veja só, aqui quando a gente olha uma parte importante da empresa, que é a sua alavancagem, ou seja, a sua quantidade de dívida, vamos colocar assim, a dívida líquida total frente ao EBITDA ajustado, ou seja, o lucro antes de depreciações, vem caindo. A CEMIG já chegou a estar alavancada em 2,7 vezes. Depois ficou aqui na casa de uma vez e agora está menos de 1, 0,89 e 0,83. Então, o que a gente pode observar, de fato, o lucro veio menor, mas aqui a empresa também está menos alavancada. E outra questão também interessante, vem falando sobre a composição do portfólio da própria CEMIG. Olha só como que ela avança em questões aqui que são peculiares e que tem uma barreira de entrada bem grande. Vou mencionar aqui a questão, por exemplo, do gás. É diferente de você comparar com outras empresas que, por exemplo, não tem essa questão aqui da distribuição de gás. distribuição de energia, ela também se beneficia bastante, parte de comercialização de energia. A gente sabe também a parte de geração, como ela vem investindo nisso, e também sem deixar de lado a transmissão. Então, é uma empresa que tem um portfólio muito extenso, é uma empresa muito sólida, tanto é que ela está há 24 anos consecutivos no índice Dow Jones, ou seja, é um índice cotado lá fora, no mercado extremamente sofisticado, e é uma empresa que faz parte desse índice aqui, da parte de sustentabilidade, o sustainability. Outra coisa também, dentro aqui do MSCI, que seria basicamente o índice dos mercados emergentes, ela recebe nota A, ela é líder em avaliação do setor elétrico brasileiro. Então, assim, é uma empresa muito assistida, muito consolidada, com risco realmente baixíssimo. Outra coisa também importante que a gente pode mencionar, aqui ele faz alguns destaques, mas deixa eu só ver, isso mesmo. Um destaque interessante que eu queria mostrar para você, além desta baixa alavancagem, além também do rate que está elevado a 2A+, com perspectiva de AAA, a questão das debêntures, que é para pegar dinheiro emprestado, aqui a dívida de longo prazo é de 3,5 anos, aqui é dinheiro de empréstimo mais barato, para que ela possa fazer mais investimento. Outra coisa também, olha, aqui está vendo esta venda, o sucesso na alienação da participação da Aliança Energia, dinheiro em caixa, 2,7 bilhões, quem sabe venha aí mais dividendos para a gente em 2024, na forma ou de extraordinários, ou, enfim, mais dividendos aí na nossa carteira. A gente sabe que uma coisa que torce um pouco o nariz das pessoas a investir em SEMIG é o seguinte, ela joga aqui o lucro neste ano em 2023 e vai pagar lá no mesmo mês só do ano 2024, ou joga aqui no ano 2024 e vai pagar o dividendo só em 2025. Ela tem essa latência aí que a gente pode chamar de aproximadamente 12 meses, mas tudo bem. A empresa continua fazendo seus investimentos, foi 36% maior do que no primeiro TRI de 2024, a gente sabe a importância de investimento para a geração de caixa da empresa e também de lucro, dividendos, e ela consegue fazer isso aumentando em 36%, diminuindo a sua alavancagem. Então isso daqui mostra bastante eficiência da empresa. Aqueles que gostam também do juros sobre capital próprio, ela também paga muito bem, parece um banco, 386 milhões de juros sobre capital próprio, pois é, além da bonificação recente, que ela também distribuiu. Outra coisa também interessante, olha, conclusão de alienação de 15 pequenas usinas de geração de energia no valor de 100 milhões, mais dinheiro em caixa. Então a ganho de capital registrado foi de 43 milhões e um lucro líquido de 25. Então olha só, veja que além dela gerar, transmitir, fornecer, comercializar, enfim, ela também investe muito bem nos seus ativos. Então aqui ela consegue fazer essas alienações, vendas e colocar dinheiro no bolso. Uma coisa que eu gostei também, pegando aqui a apresentação, já falando um pouco mais sobre a parte de fornecimento, é isso daqui. A receita com fornecimento bruto de energia elétrica cresceu 13%, isso é importante, sendo 8 bi no primeiro trimestre de 24 e 7 bi no mesmo período de 23. Então aqui ela cresceu praticamente 1 bi só na questão aqui de fornecimento bruto de energia. E aqui a gente consegue fazer meio que um comparativo. Dá só uma olhada aqui como é que foi. Olha, na questão de variações, veja que realmente na parte residencial em reais, está vindo 3 bi aqui na parte residencial, na parte industrial está vindo 1 bi, na parte comercial 1.6, rural, meio bi, público, poder público, 223 milhões, iluminação, sim, também ganha dinheiro com iluminação, 130 milhões e serviços públicos, 185 milhões. Então é uma empresa que realmente consegue extrair aqui, olha, 8 bi só aí na parte bruta de fornecimento de energia, sendo na sua maioria indústria. A gente sabe como, não só o estado de Minas Gerais, mas para toda a cadeia que ela fornece, é uma região muito industrializada, tem siderurgias, que usa muito a parte de energia elétrica, precisa disso na sua composição, na sua fabricação e tudo mais, e aqui ela consegue girar bastante receita. Então isso daqui também eu achei interessante. Ela até fala, olha, no consumo residencial aumentou 8%, aumento de 3.1 na quantidade de consumidores, aumento de 5.6 no consumo médio, parte industrial, olha, redução de 4.12 na quantidade de energia, ok, comércio faturou, aumentou 8.72, então pelo menos no comércio ajudou bastante. Esse na indústria aqui, pessoal, lembre-se que a economia está, segundo os dados de IBGE, e também projeção de mercado, que o PIB está sendo reajustado. Então o maior aquecimento do PIB faz com que a indústria possa melhorar ainda mais estas margens aqui. A indústria hoje representa grande parte aqui da sua comercialização de energia, no seu fornecimento de energia. Então imagine só, aqui ainda existe um ponto de crescimento que está aí prestes a acontecer. Vamos ver o desenrolar. Parte de uso também, teve aqui um crescimento de 19%, que fala consumidores livres, enfim, então a gente consegue observar que a empresa realmente está, assim, muito bem trilhada, conduzida e encaminhada. Eu quero mostrar para vocês outros dois dados. Vamos ver como é que a CEMIG está aqui, importante, no nosso painel inteligente, e também eu quero mostrar como é que ela está do ponto de vista de taxas de aluguel de ação, nosso novo indicador do mercado. Nosso não, o Barsi sempre fala disso. Então eu quero pegar aqui, vou filtrar. Lembrando que esse painel vai estar disponível para vocês, tanto na descrição, quanto nos comentários, e essa já é a versão nova 3.0. Aqueles que tem a versão 1 e 2 não tem que pagar nada mais para poder subir para 3.0. Ele já atualiza automaticamente. Então eu vou pegar aqui CEMIG 3, vamos ver como é que está. Posso pegar 4 também, CEMIG 3 e CEMIG 4. Vamos lá. Tanto para Benjamin Graham, quanto para Greenblatt, ela está barata, né? Tanto é que para Graham aqui, ela poderia chegar a 24.62. Cotação atual, lembrando que o painel novo ele faz sempre atualização a meia-noite, olha lá. Empresa pagando quase 10% de dividendo com PL baixo, pouco ágil, né? Só 0.14. Excelente ROI. Para Graham, né? O pai do Value Investing, né? 24.62, preço-alvo. Então a gente está falando de mais de 100% de poder de valorização. Olha só. Coloca aí nos campos dos comentários se você concorda. E de Greenblatt também está barata, uma vez que o ROI é interessante e o PL também é baixo, né? E não só CEMIG, mas se eu vier aqui, olha, por exemplo, e filtrar só com dois cliques, tá? Baratas de Graham e baratas de Greenblatt, já são 66 ações aqui com o senso de que estão baratas no bom ponto de entrada, né? Diminuindo a questão do seu risco. Link na descrição e também nos comentários, tá bom? E para a gente finalizar, eu vou vir aqui no Invest Site, quero ver como é que está a questão do aluguel das ações de CEMIG. Vou trabalhar aqui com a 4, que é uma das mais líquidas. Vou pegar aqui aluguel e posição. Quero ver se a taxa de aluguel subiu. É provável que como o preço subiu, vamos ver se a procura também aumentou. É lá, realmente. Veja aqui como o preço dela subiu, né? A procura por... Deixa eu só limpar aqui. A procura por ações, né? Fez com que o aluguel, né? A quantidade de ações alugadas subisse, né? Então, aqui, de duas uma, a gente pode tirar o cenário número um, né? Cenário número um. Ou muitos investidores apostou na pós-bonificação na queda e alugou fazendo venda à descoberta destas ações, né? Então, aqui fizeram a especulação, né? Ou, então, a taxa de aluguel subiu porque existem poucas ações disponíveis no mercado, né? Estão sendo realmente disputadas, né? Então, você pega grandes fundos, casas, enfim, fundos de investimentos, inclusive, ela é negociada fora do Brasil, detém estas ações, põe em aluguel, faz com que a quantidade suba e não tenha tantas ações, assim, disponível no mercado para negociação, o que também aumenta o preço, tá? A gente pode falar um pouco mais disso no futuro. Mas coloca aí o que você achou do vídeo. Se gostou, deixa seu like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.